DDD3399111443 E o conselho do apresentador Deixa esse sujeito que tá do seu lado com o mau hálito pra lá Deixa a boca dele fedendo pra lá Deixa ele feder sujo Não fala com ninguém que tá sujo não E outra coisa, viu? Mais um conselho Sujeito chegou cafona Vestido todo bagunçado Você bate palma Que bonito Para de ficar falando Nossa, sua camisa é feia Nossa, se tênis Olha que sandália feia Ah, não gostei do seu cabelo cortado não Para de falar isso Deixa esse ser humano pra lá É Ah, o César, sua roupa tá linda Hã? Seu cabelo, seu cabelo tá perfeito Deixa eu conversar com o telespectador aqui, ó O Gabriel foi o Hulk Que os meninos me colocaram ontem O César, o seguinte Ele é o Gabriel Hulk Eu fui e falei que ele é o Magrelo O Hulk Magrelo Aí ele mandou falando que ele é fortão Isso é fortão? Isso é fortão? Isso é fortão? Rapaz, tem que ver Quando eu tiro esse blazer aqui Rapaz, grossura Que é o meu braço, rapaz Hã? Hulk, Hulk Esse é o Hulk Magrelo sim Próxima dia Eu não tô ficando mandando foto não, Hulk Vai piorar Vai, Pantera Você gostou do homem desse jeito? Não, essa foto era pra ele ter editado ela Ele não editou não Vamos te contar um negócio, rapaz Você voltou hoje, Lamonier Você que sabe certinho Que dia que o Gabigol volta? Sexta? Graças a Deus Ô Gabigol Meu filho Ô Gabigol Não, não é que você tá fazendo falta no áudio não Você faz O Válpita tá mandando bem Apesar que o Válpita hoje, hein? Nossa, seu Deus Mas o menino que tá puxando as mensagens Ele tem que sair dali logo Nossa, seu Deus Boa tarde, Nico Que Deus abençoe você e sua família Aqui é o Ronaldo do bairro Fredinho Você tá falando Ei, Ronaldo Eu tenho sofrido, viu, menino Manda um abraço pra nós aí, camarada Tamo junto Quem me vê assim, sorrindo Que? Eu vou abraçar Você aqui toma banho, rapaz Aqui toma banho Aqui, ó É, Nike O Nike gostou desse negócio Falar que os outros tá fedendo É Boa tarde, Nico Só eu nisso Gostaria que você cumprimentasse Thales Thaliz Ou Thaliz de Castro Ou Thales, né? É Thales, né? Thales Mas eu nunca vi Thales com o Izi, não Thales Thales de Castro Meu sobrinho que está fazendo aniversário hoje Quero agradecer Toda a sua equipe pelo trabalho Perfeito Você é um excelente apresentador Sou mesmo Parabéns Ela falou Queria que você cumprimentasse Vou te cumprimentar Cumprimentar o sobrinho dela Aí, ó Tamo junto, fi Próxima Aí ele aí Cabelinho na régua Você reparou que eu não tô cortando cabelo mais? Hã? Não é porque eu vou Eu vou produzir uma foto do meu pai Quando ele tava com a idade certinha Que eu vou completar daqui uns dias Aí eu quero que o meu cabelo Fica igualzinho dele Boa tarde, Nicomedes Aqui é o Pedro de Toflotone Estou sempre ligado no programa Manda alô pra minha esposa Neurita Que também é sua fã de carteirinha Gostaria que mandasse um abraço Pro meu sobrinho Joãozinho Olha o Joãozinho aí Joãozinho A esposa Neurita E ele, o Pedro Lá em Chochó Temos que encontrar aí, hein, Pedrão? Temos que encontrar aí, ó O Antônio já voltou de férias? 40 dias de férias, o Antônio, né? Que moral que tem na casa, né? É impressionante Eu pulso sair aqui Uma semana Uma semana nada Eu saio é Quarta, quinta, sexta Segunda e terça E o Buqueque Júnior Não, 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 não Olá, Nicomedes Boa tarde Tudo bem com vocês? Eu balanjaranota mil Uma quarta-feira abençoada Pra todos É, quarta-feira abençoada Pra todos, né? É Você não tocou no assunto Do jogo do Galo e Cruzeiro, não, né, Elton? É É